19 minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, vamos ao nosso último segmento e aí sim nós temos muitos assuntos, Aluísio vai abrir aqui então o papo no terceiro segmento do Folha no Ar de hoje. Comandante, quem esteve aqui na segunda-feira, abril, semana Folha no Ar, foi um colega seu, ainda colega da reserva, posso dizer que colega de farda, que é o deputado estadual Juviano, logicamente para candidato prefeito, foi uma entrevista política, mas na condição de PM da reserva, foi muito tempo, estou andando nas ruas, e é do PSL, que está ligado aí uma pauta de segurança e tal, avaliou de maneira positiva o entendimento dele, tanto quanto parlamentar, quanto pessoa que angariou a experiência policial, que a política de enfrentamento proposta pelo governo estadual tem surtido, na opinião dele, resultados, embora lamentando esse caso de bala perdida, que enfim, se sucedem de maneira muito mais intensa que todos gostaríamos, mas que os números comprovam uma redução de quase 20% nos números de homicídios, dados do Instituto de Segurança Pública, de 2018 a 2019. Como é que o senhor encara? Aloysio, sem sombra de dúvidas, que o policial trabalhar na ponta com a tranquilidade de que existe um entendimento de que quando houver essas falhas, entre aspas, porque você não pode ser culpado previamente, sem que seja realmente sentenciado por aquilo. E existia essa cultura do policial vai para uma operação, tem uma pessoa baleada, a culpa é da PM e geralmente a PM se voltava, a administração política à época se voltava contra o próprio policial. Hoje a atuação é mais transparente, o nosso secretário, o governador, não estou falando aqui de forma política, estou falando de alguém que está há 26 anos na polícia militar, hoje você tem tranquilidade de exercer a sua função. Eu vou falar aqui a grosso modo, logicamente que a gente não quer nenhum efeito colateral e também sabemos que existem proporções, mas um policial militar que vai para um cenário de guerra, uma bala perdida, é uma coisa de uma falha de trabalho, entendeu Aloysio? Tem que ser apurado se realmente ele quis atingir esse resultado. Eu sei que é feio o que eu estou falando, mas eu acho que tem que ser apurado com tranquilidade, para que o policial possa ter tranquilidade de trabalhar. Nós sabemos que na dinâmica do crime, na dinâmica do confronto, é muito difícil você agir. Então eu acho que essa transparência, não é isso que o governador prega, não é isso que o nosso secretário prega, ele quer a polícia cada vez mais profissional, para isso que os treinamentos têm sido cada vez mais intensos, para que não haja efeito colateral. Mas eu acho que o policial, acho não, tenho certeza que o policial tem trabalhado com mais tranquilidade nas ruas. A matéria do Globo, do dia 22, aponta que o estado do Rio tem o menor número de homicídios desde 1991, que é quando as estatísticas começaram a tal mancha, que está até bem... Ela tem o lado B, do lado da mancha, que está exposto ali no filme Tropa de Elite, o 2, se eu não me engano. Então, joga o corpo para cá, joga o corpo para lá, mas enfim, é um critério estatístico, foi adotado e desde que ele foi adotado, é o menor número de homicídios que o estado teve. Foram... eu falo homicídio doloso. 3.955 vítimas em 2019, contra 4.950 em 2018, que faz aí uma redução percentual de 19,3%. Em matéria do Ícaro Barbosa, que foi publicado, estava aqui há pouco tempo até com a gente aqui, agora há pouco, feito só, os dados só de campos, nesse mesmo período do ano, essa redução é, inclusive, maior. aqui chega no estado do Rio, chega a casa de quase 20%, em campos, de 19 a 20, ela... deixa eu pegar com os números exatos... ela chega... ela chega... estou olhando aqui... aqui... ela chega a 19% no estado, em campos, chega a 34%. quer dizer, é, a pergunta é a pergunta, quer dizer, você falou da salvaguarda do agente de segurança, de não saber que ele vai ser mais culpado a priori. é, mas além disso, essa política de enfrentamento mesmo, quer dizer, que chegou a virar slogan, como a gente falou aqui, o superlativo, vou botar o superlativo do superlativo, isso é, pelo governador, de tiro na cabecinha. mas, enfim, tirando esses excessos, essa política de não aceitar mais criminoso andando, armado, com fuzil nas ruas, livremente, e de partir, tem que ter inteligência, mas, quando necessário, é inevitável o confronto. Essa política de tolerância a zero, a, 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 porque a bandidagem, sobretudo do Grande Rio, ela tem essa coisa de, da exposição, né, o cara, ele tem um fuzil, ele se põe aqui, quase como um símbolo de poder, né. Sim. Vamos voltar aí a Freud, é um símbolo fálico, né. Como se impõe, né. É, enfim, você acha que essa política, além da salvaguarda do agente de não ser culpado a priori, essa política de enfrentamento direto, ela tem surtido resultado? Sim, eu acho que, quando foi dito isso pelo governador, ele quis demonstrar a tranquilidade do agente no seu cenário ali de, 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 de operação. E isso tem trazido grandes resultados. Os números não, 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 não mentem, né. E tem sido o motivo desse avanço na redução do crime. Porque a nossa estatística de hoje, está competindo com nós mesmos, né. Se 2019 foi bom, eu já estou brigando com 2019. Então vai chegar um momento que nós vamos ou zerar ou nós não vamos atingir mais meta nenhuma. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. E temos conseguido resultado. Então, eu acho que a política realmente é uma política que fez a segurança pública avançar. é importante que se... O senhor, enquanto agente, agente é a favor. Sou a favor. Como o Gilviano, o senhor acha que é o caminho é esse. Sou a favor, não do enfrentamento no sentido pejorativo. Da tranquilidade do agente poder agir sem ser culpado preliminarmente. O agente do estado, ele tem que entrar e eu sou do tempo que o agente do estado, ele representa toda a população. Eu falo isso para os meus policiais. Quando nós estamos na ação, nós temos 500 mil habitantes aqui em campos que estão nos apoiando nas nossas ações. Então, as ações, elas têm que ser bem executadas. E o oitavo batalhão, é importante que se diga que foi o batalhão que mais prendeu no estado do Rio de Janeiro. E, paralelamente a isso, nós não tivemos uma morte por intervenção do agente do estado. Então, aqui nós exercemos aquilo que todo mundo quer e todo mundo prega. Prisão sem que houvesse nenhuma letalidade violenta com qualquer criminoso. Então, todos eles foram presos. O batalhão que mais prendeu foram mais de 2 mil prisões nesse cenário de guerra porque nós estamos falando nos números de homicídios que, às vezes... Que fazem estatística da Síria que vive em guerra civil há alguns anos. Então, seria talvez aceitável se houvesse. Mas o oitavo batalhão... E aí eu enalteço os policiais que exercem a polícia com sua plenitude, dentro da legalidade 100%. Essa coisa da Síria tem um... Tem vários refugiados sírios, inclusive em campos. E nós ouvimos um deles em matéria sobre violência. Comparando... A matéria foi do ano passado, não vou precisar um mês, mas acho que foi o segundo semestre do ano passado. E, logicamente, a pessoa que traz experiência de uma guerra civil... É uma experiência, né? E está no Brasil... Está em campos hoje. Ele falou uma coisa que me impressionou. Que no país dele, na Síria, você estava em casa e não sabia se o míssil atingiu a sua casa. E você ia morrer com sua família. E que isso era algo perturbador. Mas que ele, no Brasil... Hoje, é um comerciante em campos. Ele não sabe se ele vai sair à rua e não vai ser morto. Por um assaltante. E que ele não sabia dizer qual das duas perspectivas era mais traumática de se conviver. Um relato de uma pessoa que... Só de uma realidade para outra. E as duas realidades muito tensas, né? Ah, Luizio, nós estamos falando de um município. Oitavo batalhão. Se eu falar só de campos. Com maior extensão territorial do estado do Rio de Janeiro. E são vários municípios. E eu, para ir de um local ao outro, eu levo, no mínimo, uma hora. No mínimo, uma hora. Então, nós estamos falando... Se trouxermos números... Eu não estou... A Polícia Militar trabalha para que isso não ocorra. Não é esse o nosso objetivo. Eu queria ter a possibilidade de zerar. Esse é o nosso objetivo. Mas é importante que se diga que os números são totalmente aceitáveis pelo tamanho da região. E são coisas pontuais. Geralmente, são guerras entre eles. Que são crimes... Guerra de facções. Que são crimes que você... O caso ali do Santa Rosa, né? No final de semana. Passei aqui, né? À noite, madrugada. Fiquei uma semana focado realmente na operacionalidade. Executaram uma comunidade, uma casa abandonada, no último quarto. Como é que você evita isso? Eu falo com meus policiais, né? Quando eles falam... Coronel, mas foi no último quarto. Mas quem vai evitar? Quem você acha que tem que evitar isso? É a Polícia Militar. Mas é importante... Isso que nós estávamos falando anteriormente. Da credibilidade junto com a comunidade. Que a comunidade ali viu. Alguém viu. O vizinho viu. Por que que não ligaram no disco de denúncia? Então, por isso que eu falo que não existe hoje segurança pública sem a participação social. Nós somos... Eu fiz questão de... Quando recebi as viaturas, você pode ver todas as nossas viaturas que têm um disco de denúncia atrás. Mostrar transparência, né? Mostrar que ele é bem-vindo ao oitavo batalhão. E para que essas questões sejam realmente revistas. E a Polícia Militar tem participação muito grande da sociedade. Várias prisões que são feitas são feitas através de denúncia. Então, contamos com a população. Queremos realmente que a sociedade acredite na Polícia Militar para que nós possamos melhorar cada vez mais a nossa atuação. Essa coisa do enfrentamento... Eu vim vendo a entrevista do general Santos Cruz, que foi da Cegove, do Ministério da Comunicação, Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro. Caiu depois que entrou em atrito com o alavismo, que é o setor mais ideológico, mais radical do bolsonarismo. Mas ele é uma pessoa, um servidor federal, de carreira retocável. Não sei se o senhor conhece bem a carreira dele. Ele chefiou Missão de Paz não só no Haiti, vários generais desse governo tiveram lá, o Heleno, mas também no Congo, que é um país muito maior, em população, se não me engano, décimo primeiro país do mundo, um país grande. e uma força envolvendo, comandando soldados de 50 países. E a primeira missão da ONU, que não foi só reativa, ela ia de encontro ao foco do problema. Dada a gravidade, mutilações, crueldade que essas guerras civis existiam lá na África, no Congo. E ele falou, existia no Haiti, que o Brasil liderou aquelas missões de paz, existia um foco de problema na cidade, que era Cite Soleil. Era uma comunidade imensa, que ali as pessoas não entravam. E o Santos Cruz fala, inclusive, isso está no Estatuto da ONU, que uma pessoa que estiver portando uma arma de guerra, ela é encarada como uma ameaça. Falando da ONU, que a direita, a extrema direita, acusa de ser uma organização de esquerda. A pessoa oferece perigo ao trem, com uma arma de guerra, ela pode ser abatida. E foi assim que o Santos Cruz deu solução na Cite Soleil, durante a ocupação pelas forças de paz da ONU. É uma vida humana, você não pode perder perspectiva, quem está portando um fuzil é um ser humano também, mas o raciocínio é mais ou menos esse? Eu acho que sim, Aluísio, porque não tem como numa comunidade no Rio, estou falando do Rio especificamente, onde é visto com mais frequência, ele certamente não está bem intencionado. uma pessoa que está portando um fuzil que tem um alcance útil absurdo, ele pode fazer um estrago imenso, ele não, no mínimo, lógico que já é um criminoso, mas ele não está com boas intenções. E esse tipo de arma, Aluísio, não tem como você ter a segunda chance. Um tiro que você recebe dessa arma, você não tem mais a possibilidade de reação. Ele te tira completamente de circulação, ou perde um membro, você vai ter um prejuízo enorme. então nós não podemos permitir que ele atire primeiro. Por isso que existe essa máxima, com o fuzil, tem que ser abatido, porque é um risco não só para o policial, mas para a sociedade. Para a sociedade. Você falou de ações de pessoas vindo de fora, em comunidade do Rio eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns batalhões. Os presos militares brasileiros chegam. vieram lá fora. Um batalhão de choque que você tinha comunidade com angolanas, que tem experiência em guerrilha, vinham para cá. Inclusive, há matérias falando que o tráfico estava recrutando angolana pela experiência que eles tinham em guerrilha para poder ensinar. E comprado a preço barato. Lá não tem nada. Vem aqui, bota um tênis da Nike, bota uma roupa de grife, bota... Então, era comum. Então, é importante que se diga que a política de enfrentamento é dentro de uma legalidade e a mensagem é essa, é que passou para o lado de lá, eles têm oportunidade de se entregar. Eles não têm, a Luísa. Quando você entra com a viatura da polícia militar, fardado, aquilo ali não é uma ação de que eles podem, que eles foram vistos e podem se entregar. a partir do momento que eles deram um tiro, eles não querem mais esse tipo de abordagem. E a polícia tem que ter tranquilidade para agir dentro da legalidade para que possa tirar aquele elemento de circulação. Eu tive a experiência trabalhando no Jornal do Brasil de fazer uma ocupação do pavão-pavãozinho ali. Houve um homicídio de um policial e... Eu falo minha experiência pessoal. Primeiro que subir, aquilo é um labirinto. Você entrou, você não sabe como sai. Se você não tiver com gente que conheça, você está perdido ali. Segundo, a perspectiva para você mesmo é um jornalista. Você é uma pessoa estranha. Se você for pego ali, vão achar que você está junto com a polícia que eles chamam os alemãos. É o inimigo. Então você vai ser tratado como inimigo. E terceiro é que não há esse cheiro de fuzil. Parece guerra das estrelas. Aquela bala traçante. Só o barulho já impressiona. Não, e aquele dufo, 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 dufo da bala atravessando aquelas paredes. O barulho, aquele barulho que faz. Eu lhe digo, fiquei duas noites sem dormir. Foi uma experiência muito traumática, mas também eu não vi ali a possibilidade de ser proposto um acordo, uma mediação. É uma situação de guerra. Já passei alguns apertos na vida. Imagino que eu sou muito mais, mas a minha experiência que eu tive foi... Talvez a clareza que eu fale não seja atingida por aquelas que nunca tiveram. Espero que nunca tenham. é para isso que nós trabalhamos diuturnamente, para que a paz impere sempre, mas é uma questão realmente que tem que ser revista. Não estou dizendo também que o problema vai ser resolvido só com isso. Eu acredito que o problema de segurança é uma questão muito ampla, que não é só com polícia que se resolve. Tem todo um envolvimento. É multidisciplinar mesmo. Nós estávamos falando aqui mais cedo sobre a questão das escolas. Eu estudei em escola municipal. Tenho orgulho disso. Então, as coisas se modificaram. Então, tem que haver um estudo realmente porque se não cuidar, alguém vai adotar. E pode ser o fim. Isso foi uma campanha nos anos 80 muito interessante em Autor. Seja pai do seu filho antes que um traficante o adote. me lembro que essa campanha rodou no Rio de Janeiro por uns três ou quatro meses e foi impactante. E é uma realidade principalmente para aquelas famílias que não foram construídas dentro de um planejamento familiar e que muitas vezes não tem condições de suprir as necessidades básicas de toda a sua família. Mas também a gente achata que isso envolve muito, lógico, enfrentamento porque é o seguinte, outra experiência própria. Eu já estive em Lisboa e me ofereceram droga. Sabe qual é a diferença? O cara não estava com a R15 na mão. Acho que ele não estava nem armado. Quer dizer, o tráfico de droga existe em todo que está em lugar mas em outros países ele não traz o poder de fogo de quem faz o tráfico e traz o Brasil. Quer dizer, a diferença é enorme. esse tipo mas também por outro lado a inteligência essa matéria do Globo do Último Domingo mostra ela é fundamental. Eu sempre gosto de repetir a frase do João Moreira Salles cineasta achar que o traficante do morro é o dono do tráfico é achar que o borracheiro de baixo de pino é o dono de algum dia. Eu acho essa analogia muito interessante quem mais lucra com o tráfico de droga ou com qualquer outro como também tem milícia enfim não está ali ele está em outro lugar. Você concorda com essa analogia? Isso tem que ser Aloysio tem fundamento porque isso vem de vem de algum lugar Brasil não produz cocaína. Isso certamente tem tem interesses muito maiores nisso mas é importante também que se diga Aloysio que existe uma parcela da sociedade que consome que alimenta isso né é importante que se diga isso que temos que parar de ser hipócritas as pessoas que consomem não pode achar que eles não estão alimentando uma guerra porque estão transformando isso em riqueza a estrutura de uma empresa Qual a sua opinião sobre a criminalização das drogas? Aloysio toda vez que me perguntam isso eu falo sobre a experiência sobre a questão do alcoolismo no trânsito é uma lei que pegou hoje em qualquer lugar do estado você antes de sair você vê se tem operação ou se querendo burlar ou você vai com um amigo você se preocupa vai de Uber e sabe que se pegar serão sancionados então eu não estou dizendo que seja crime ou que seja doente se estão indo para a questão do consumo de substâncias entorpecentes ser doente né porque hoje a punição de um usuário é quase é quase zero embora a tipificação de usuário para o traficante é subjetivo você não tem uma quantidade no quadro penal mas é quase zero é mais pelo contexto né eu estou falando aqui num sentido sim né de desenvolver aqui uma 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 sugestão aqui do que eu acho se 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 quiser tratar ele como doente porque que não aplica a multa você foi pego com x tu vai pagar x porque esse dinheiro que ele vai pagar vai ser revertido para que as pessoas sejam tratadas pegou a segunda vez y no trânsito está funcionando Luiz então vamos pegar experiências que estão funcionando lógico que isso precisa ser muito mais estudado Precisa ser muito mais discutida Mas é importante que Se chegue a uma conclusão É crime Ou é uma doença Ou é uma dependência Tem que se chegar Como no álcool Há os dois casos Nem todo mundo que bebe socialmente é alcoólatra Acho que o que vale para uma droga vale para toda Mas tem que se pensar Há quem consiga fumar cigarro Eventualmente A maioria não consegue Cigarro de tabaco Tem gente que só bebe Só fuma quando bebe Tem gente que não consegue Eu por exemplo não consigo Se eu voltar a fumar eu volto a fumar Comecei achando isso que era possível Então tem que ser algo que tem que ser discutido Mas a sua opinião Se o senhor tivesse um plebiscito no Brasil Em relação a maconha que é considerada uma droga de menor poder Sou contra É contra a discriminação É contra a discriminação da maconha Sim Por que? Por isso Porque eu acho que traz um prejuízo muito grande Na minha atividade profissional A gente enxerga isso muito latente Isso volta com uma força muito grande Até porque se você comercializar Você não vai conseguir acabar com os traficantes Eu acho que isso vai gerar algum outro tipo de discussão muito grande Quantas ocorrências Eu só acho que a média PM faz por pessoas embriagadas com álcool São muitas, não são? São muitas O álcool é permitido Paga SMS Mas é o que eu estou falando A gente tem que chegar Para combater os excessos Sim, sim Os excessos Se chegarem a essa Eu apenas citei um exemplo de uma lei Que pegou E que está funcionando muito bem Eu não estou dizendo que essa seja a solução Para o consumo Mas tem que se achar algo Para que realmente Do jeito que está não é solução Do jeito que está tem demonstrado que não é a solução Então tem que Ou seja mais rígida Ou mais amena Ou mais A guerra contra as drogas Ela existe Ela foi implementada pelos Estados Unidos A gente está com Ronald Reagan Estamos falando aí de anos 80 Mantida pelo seu vice-eleito Bush pai Ainda Assim, não parece muito claro Que a guerra contra as drogas Ele falou A capitaneidade pelos Estados Unidos Que é um país que já proibiu álcool Por causa da lei seca Onde nunca a máfia cresceu tanto Nos Estados Unidos Quanto no período da lei seca Anos 20 Do século XX Todos os filmes de gangster Mais famosos São sobre aquela época E fizeram a guerra às drogas Aí teve vários Pablo Escobar Nos 80 e tal Mas todas as estatísticas Mostram que a guerra contra as drogas Ela fracassou Qual seria a solução Diante disso Falamos aqui muito de estatísticas E todas elas mostram Que ela não teve sucesso Sim, mas a legalização Eu falo no sentido internacional Sim, mas a legalização Também não teve sucesso A discriminação Eu tive oportunidade De ir na Holanda Lá nos cafés E você tem A venda permitida lá dizendo Mas do lado de fora Tem um cara que oferece Né Num valor Menor Talvez Acredito eu Então Não foi a solução também É livre mercado Tem no Uruguai Aqui do lado Você tem vários estados Estados Unidos É algo que tem que ser discutido Califórnia Arizona É algo que tem que ser discutido Portugal Sim E temos que achar a solução Para o problema Comandante Estamos chegando Você quer fazer mais alguma pergunta? Não, não Tranquilo Para finalizar O senhor acha que Em questão Essa redução dos homicídios Ela também não se deve muito A Não é assim Para ninguém Que o senhor falou De um caso recente Até de crueldade Naquela chamada Caso do Nolita O nome ficou Mas que essa estatística De homicídio A redução delas Também não se deve muito A desarticulação Desse grupo Que parecia ser O mais radical Nessa disputa Entre facções criminosas Não só com a prisão Do Nolita Quanto de Parecia ser o seu Digamos assim O seu O seu núcleo duro De comando O senhor acha que isso Também não contribuiu Para reduzir Essas estatísticas? Com certeza Todas as prisões Que foram feitas Foram Essenciais Para que esse número Pudesse reduzir Mas é importante Que se diga Que esses locais Que são dominados É importante Que se diga Entre aspas Eles têm As sucessões deles Eles têm as sucessões Hoje Como nós dissemos Aqui anteriormente De cinco mandados Dois foram presos É a linha sucessória Então isso Isso não para Isso não para Então vão surgindo Outros E outros E outros Se tem Algo que Se prolifera Justamente Essa atividade Um foi abatido Hoje Abatido Tirado de circulação Abatido Que eu falo No sentido figurado Foi tirado de circulação No dia seguinte Tem outro tomando conta Então É uma guerra diária É uma guerra diária E a gente falou muito Do tráfico aqui E as milícias Sim Que muitas delas São compostas Por policiais Reis policiais Ou militares Como bombeiros Lógico Isso não pode generalizar Isso é um absurdo Como você não pode generalizar Quem mora na favela Chama todo mundo traficante Sim Aloysio É importante que se diga Há milícia em campos Quando fala esse tema Eu até me E tem esse tipo de abordagem De milícia De policiais Eles não são policiais Eles são bandidos Porque Quem se comporta Dessa forma Para mim Não fazem parte Da mesma corporação A qual eu faço Não temos conhecimento De milícia Na região Mas logicamente Estamos atentos A essa evolução Caso porventura Venha a surgir Mas como é que o senhor Enxerga-la Como fenômeno No estado Que é um fenômeno Tipicamente fluminense Como é que o senhor Tem experiência também Em outros locais Como é que o senhor Encarra o surgimento E Eu só acho que A milícia Por exemplo Ela é tão danosa Quanto Ou por talvez Ter um origem No próprio poder público De segurança Ela tem Dove ser até mais danosa Do que o tráfico Sim É um crime Eles veem a possibilidade De negócio Eles viram a possibilidade De negócio Viram a possibilidade De negócio Viram a possibilidade De negócio Então é um criminoso Que acha Que por não vender droga Por não roubar Acha que isso Essa garantia forçada É do bem Mas não é Ninguém pode ser Obrigado a fazer nada Que não seja Pela própria vontade Então Tem sido combatido De forma incisiva Porque é muito mais danosa Para a corporação É muito mais difícil De se coibir Porque Muitas delas Saíram com Com braços De agentes Que participaram Que foram Integrantes do estado Bom Mas você acha Que as milícias Merecem o combate O enfrentamento Que a gente falou aqui Tão duro Merece Merece Acho até pior Porque Como foi dito aqui Acabam tendo Integrantes Que participaram Do estado E acabam tendo Informações Privilegiadas Porque foram Do lado de cá E acabam trazendo O poder de fogo Que foi impressionante Aquele vizinho ali Do Bolsonaro Ali no condomínio Eram 200 Peças De fuzis Para montar 200 fuzis A expertise Que ele adquiriu aqui Por isso que é muito pior Muito pior 200 fuzis É Fuzil ou a beça Poxa É um exército Quase São armas de guerra Marco Quer colocar Mais um Não Não Eu Eu acho Que As perguntas Que eu tinha Você acabou Abordando Os assuntos E Nós temos Sempre um prazer Muito grande Em recebê-lo Assim como foi Também Com o Presidente Coronel Ibiapina O trabalho Que é sério Que a gente sabe Que é sério Que é feito Na Polícia Militar E desejamos Sucesso Porque o sucesso Da Polícia Militar É sucesso Do morador É sucesso De quem habita A região Pelo menos Eles têm Um pouco mais De tranquilidade É basicamente Não tem Nenhuma pergunta Não Todas as minhas dúvidas Foram sanadas Principalmente Nesse último segmento Com a intervenção Da Luísio Manda-te agradecer Deixar claro Que As portas estão abertas Aqui O senhor Pela experiência Que eu já tive Sou extremamente solícito Muito educado Às vezes A gente tem Essa coisa Militária A pessoa mais dura Mais carrancuda O senhor É até Figura Zen E Mas Do outro lado Eu tenho informações De pessoas Que fazem cobertura O senhor tem uma coisa Muito interessante Que eu citei O Santos Cruz Como exemplo General O senhor está Provando aqui Está com O sargento ali Estava em operação O senhor está sempre Na linha de frente É um bom exemplo É um bom exemplo Para se dar E enfim Estamos abertos aqui E obrigado Para a entrevista Eu que agradeço Eu que agradeço A oportunidade A oportunidade da polícia militar Através do oitavo batalhão Se fazer presente Podendo estar Se aproximando Cada vez mais Da comunidade Porque esse é um canal De aproximação Eu vejo a imprensa Como sendo Nosso aliado Encurtando muitas vezes O caminho Que nós Temos que perseguir Porque quando vem As informações A gente consegue E realmente No problema Naquilo que Que a população Precisa É importante Que confiem Na polícia militar Nós estamos Junturnamente Nas ruas O policial militar Do oitavo batalhão É um policial militar Diferenciado Eu falo Pelo oitavo batalhão Não estou Fazendo comparações Com outras unidades Mas ele Ele é muito Aguerrido nisso Os números São provas disso E vamos trabalhar Junturnamente Para melhorar Cada vez mais Podem ter certeza Disso Eu sou vocacionado Eu trabalho Muito Estou nas ruas Passei uma semana Aí A noite Apoiando o policiamento Porque o policial É insubstituível Você pode ter Monitoramento Você pode ter N equipamentos Mas se o policial militar Não se fizer presente O crime Vai acontecer Porque mesmo Com a presença Isso As operações Que nós estamos fazendo Em Guaruj Ainda encontramos Alguns Audaciosos Que fazem Esse tipo De abordagem Mas a polícia civil Tem trabalhado Muito bem Na investigação Temos conseguido Sucesso Em operações Hoje Foram Nós estamos falando Da questão Da contundência Do tiro Mas hoje foram presos Dois dormindo Seis horas da manhã O bom dia Foi da polícia Então Estamos trabalhando Nisso Lógico Que quando existe Essa possibilidade Nós vamos fazer Sempre É nossa prioridade Mas às vezes Somos recebidos De uma forma Contundente Na comunidade Que precisa ser Rechaçado Imediatamente Dentro da técnica Dentro de todo Um comportamento Profissional Para que não haja Efeito colateral Eu queria até Pedir desculpa Aqui Queria quebrar o protocolo Mas minha esposa Me passou um whatsapp Aqui Ela está vendo Ela me intimou A mandar um beijo Para ela Fui enquadrado Então tem que mandar Porque se eu não Chega em casa A polícia é ela Que dúvida Que dúvida Mas queria deixar O oitavo batalha Na disposição Qual o nome dela? Adriele Obrigado pela audiência Nosso disco de denúncia É o 27231177 E não só Um instrumento Para denúncia Mas também Para sugestões Estamos de portas abertas E também nós Estamos de portas abertas Para vocês Obrigado Quando for Aloysio Uma boa quinta-feira Amanhã O Rodrigo Bacelar Deputado estadual Fechando aí a semana Uma semana política Tivemos aqui Para falar de política De segurança Hoje o comandante Foi uma semana Bem política Exatamente Vamos fechar amanhã Com o Rodrigo Bacelar É isso aí E desejamos também Muita sorte Para o pessoal Lá de Três Vendas Que tudo se resolva E reforçando ali O posto que nos colocou O Edivar Se você estiver viajando Passe pelas cidades Consuma nas cidades Bote sua gasolina Seu combustível Faça um lanche Almoce Assim você aquece a economia E é mais fácil recuperar Embora viajar por Iconha Agora não esteja dando Não sei Mas quando melhorar É Porque tem que deixar claro Para o ouvinte também Que está interrompido A estrada ali A gente não vai Sugerir dele ficar preso Lá dentro Exatamente Mas Como foi com você Lá na região dos lagos Exatamente E fica preso mesmo Bom gente Olha Um abraço Até amanhã O Folha no Ar Primeira edição Volta amanhã Às sete horas da manhã Com oferecimento De laboratórios Plínio Bacelar E Clínica Proteus E a gente segue Com o Manhã Folha E o melhor da música Aqui Na 98,3